Música Meu pai calou-se e pelo seu rosto desceu assim um pranto que até hoje ainda creio que tão puro e santo só Jesus chorou. Música Bateu a porta com muito ruído, mamãe gritou lá de dentro, José, José, José e ele no teu ouvido saiu correndo e nunca, nunca mais mortou. Lancei papai noé, transformou a minha infância num homem que a infância arruinou, sem pai e sem brinquedo. A final de todos os seus presentes não há um só que sobe para a alegria de um menino pobre que sonha o ano inteirinho com a noite de Natal. Meu pobre pai, para não me ver assim tão desiludido, pagou caro para me trazer um lenitivo. Num gesto humano, nobre e decisivo, ele foi longe e tarde, longe demais para me trazer esse lenitivo, tinha roubado esse trenzinho do filho do patrão. Depois eu até pensei que ele havia viajado, mas um dia a minha mãe no momento de pranto falou que ele tinha sido preso. E ninguém, ninguém se atreveu a defender o meu pai, aquele pobre réu. Foi definhando, 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 até que Deus um dia entrou naquela cela fria e libertou ele lá para o céu, lá para o céu, lá para o céu. Vou chamar o Sidney Oliveira. Fala aí, Sidney, porque o Paulinho não tem condições de falar agora, não. Está chorando de emoção aqui. É a sua vez. Meu grande amigo Sérgio Reis. Olha, e eu também aqui tomei os 100 condições de falar, porque essas declamações do Paulinho, Sérgio, ela mexe com a gente, né? Mexe. Eu fiquei, toda vez que o Paulinho declama, ele é muito bom no que ele faz, né? E essas declamações dele são emocionantes. Eu também fiquei emocionado aqui. Agora, Sérgio, eu também estou muito emocionado por você estar aí no programa, nessa programação da Outra Farma. Você sabe que eu sou um grande admirador seu, da sua pessoa, da sua família, da Ângela, da Ruth também, da sua ex-mulher, né? Do seu cunhado, do João Ferreira, que também está junto conosco aqui na programação da Outra Farma, né? E eu quero aproveitar para desejar, é a primeira vez que estamos falando esse ano, um feliz 2014 a você e toda a sua família, os seus filhos, a Ângela, a dona Ruth, né? E agradecer muito, Sérgio Reis, porque você é uma pessoa que está no coração da gente, está no coração dos brasileiros, está no coração da Outra Farma, porque você sempre nos apoiou, todas as vezes aí em Ultra Baile, na programação da Outra Farma, sempre carinhosamente aí comparecendo para dar o seu apoio, né? E eu sou muito grato, tenho muito orgulho de ter amigos, de ter pessoas como você no meu círculo de amigos. Você é um grande amigo, você é gente, você é uma pessoa que... Acho que o Brasil todo sabe, não tem dimensão do tamanho do seu coração. Você é um cara, nota um bilhão, Sérgio Reis. Muito obrigado por tudo isso. Eu quero dar um recadinho rápido aqui, porque olha, tendo o Sérgio Reis na programação aí, vamos fazer o seguinte, não vou falar da Outra Farma não, acho que a Outra Farma todo mundo já sabe que é a mais barata. Vamos continuar com o seu programa aí, meu amigo Sérgio Reis, meu amigo Paulinho Del Ribeiro, que está demais, né? E olha, parabéns a todos vocês aí, Paulinho, que eu fiquei muito emocionado aí com... Estou emocionado com a sua volta, estou emocionado com a sua declamação, estou emocionado com o Sérgio Reis. Então, é muito bom começar o ano assim, né? Uma emoção gostosa de estar revendo aí todas essas pessoas, né? Então, olha, parabéns, Sérgio, muita saúde, muita saúde, saúde é o que você precisa. Cada dia, mais saúde, tá bom? Um beijo no seu coração, Sérgio Reis. Ei, Sidney Oliveira, um abraço, obrigado e até a próxima semana com mais um recadinho seu da Outra Farma. Peraí, agradecer ao Sidney, obrigado pela sexta de Natal que você mandou, hein? Vou devendo uma pra você aí. E aí, ó, ô Sérgio, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer já pra baixo aqui esse feijão, esse feijão branco aqui, que só falta colocar uns, uma sartinha, uma cebolinha, uns negócios aqui em cima, né? Que eu acho que já chegou demais, né? E agora vai ter que descer esse trem aqui, que o negro veio na televisão lá e falou assim, mas que raio de arroz é esse? É só colocar também uma salsinha, cebolinha aqui, né? Vai ficar bonito. Que é o... O arroz... Mas que o povo fica com inveja lascada lá em casa, viu? É, né? O povo agora onde vocês estão aí, cebeu aqui, ó, o galzão a lenha, a chacinha, tomando aqui uma sanfona, né? Aí, ó, Marinho. Olha, não tá bonito esse arroz preto? Tá bonito. E a salsinha aqui em cima desse... Também é só, nós já estamos tudo bêbados aqui, o que a gente come, né? Bom, vamos pra animar um pouquinho mais, vamos ouvir uma moda então, velho. Vamos cantar o quê, vai? Deixa eu ver. Bom, sabe por que eu casei? É. Porque eu bebi. Porque bebiu? É. Casei porque bebi, vamos lá. Vim, ó. Minha mulher é feia, é feia pra danar. Eu me casei com ela, mas eu posso explicar. No dia do casório eu bebi feito um gambá. Casei porque bebi, agora eu tenho que aguentar. Eu bebo e vou dormir, quando acorda eu já tô bando. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a brinja e te barro. Vai lá, né? Um dia que eu não bebo, não dá pra encarar. Olho pra cara dela e chego a me arrupear. Daí eu vou pro bar e bebo pra esquecer. E quando chego em casa encontro a Luísa Brunet. Eu bebo e vou dormir, quando acorda eu já tô bando. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a brinja e te barro. Olá, Marinho. Você gosta de umas cachaça, compadre? Vê o que aconteceu comigo. Um dia eu não bebi e tive que encarar. Mas fui olhar pra ela e em seguida desmaiar. Ela pra me acordar me deu pinga no barril. Quando eu abri o zóio eu tava com a Miss Brasil. Eu bebo e vou dormir, quando acorda eu já tô bando. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a brinja e te barro. Animada demais essa moda aí. Animada, o arrasta-pé. Arrasta-pé, tudo bom, né? Agora eu vejo gente feia na televisão. Aí tem que beber, hein? Bárbara. É, virou chavão. Chavão, né? Ô, Tô, e quem é esses cachorros latindo aí? É? Quem tá chegando aí? É? Ô, tá chegando gente aí, ué? Ô, Sérgio, olha lá quem tá chegando pra almoçar com nós, atrasado, ó. Quem é que chegou aí? Ô, o Batista aí, ó. Ô, o Paulinho Ribeiro, o Batista. Joãozinho. O cara chega no final da festa, ó. Rapaz, meu amigo Marinho, ó. Tá bom, patrão? O cara chega, chega na... Eu fiquei sabendo que o Paulinho Ribeiro tava gravando com essa cozinha caipira dele maravilhosa. Paulinho, prazer estar aqui. Você chega, você vem só pra almoçar, né? Você não perde uma boca boa, né? Quando eu sou a cozinha preparada, eu falei, é hora de chegar, né? Deixa eu perguntar, como é que tá o pai e a mãe lá? Você foi lá no... Eu fui lá no Tocantins, Paulinho Ribeiro. Um abraço ao pessoal do Tocantins, que gosta dessas modas que você faz, desse estilo caipira de ser autêntico. Que as coisas autênticas são as melhores, então. Pessoal do Tocantins, tô aqui com meu amigo Paulinho Ribeiro. Ótimo. E o Batista tem um programa de TV também, que é o Arena Sertaneja na TV. É o Arena Sertaneja na TV. Inclusive, deixa eu fazer um mexão rapidinho. Deixa aqui, ó, o e-mail, arenasertaneja na TV, arroba gmail.com. Ou você entra no YouTube lá e vê os vídeos. Arena Sertaneja na TV. Você vai ver César e Paulinho, Teodoro e Sampaio, Sérgio Reis, todo mundo que já passou pelo programa. Eu? E eu tô esperando você lá. Opa, vamos lá. Uma visita de compadre, hein? Vamos lá. Quantas vezes eu fui lá? Duas? Três? Ei, ei, ei. Tá na hora de voltar. Não foi? 2014 não foi ainda, né, Paulinho? Não foi ainda. Começando agora. Mas nós vamos tocando aqui o final do programa. Você chegou já no final, o almoço já tá até pronto aqui. Você quer uma cachaça ou não? Hã? Não, eu vou perguntar, Paulinho, o que é que temos hoje na cozinha? Na sua cozinha caipira. Um arroz preto aqui, a minha moda. E também um feijão branco com tudo dentro, né? A minha moda, porque as receitas da fazenda aqui, tudo é minha moda. Não tem, eu pego as receitas. Você vai em casa fazer a vaca atolada ou não vai? Combinado. Tá me devendo, hein? Tem um fogãozinho aném ajeitado, vou lá. Tem, tem a panela de pedra, de barro, tem o que você quiser lá. Sérgio, é... Já tá sabendo também, né? Vamos lá, vamos gravar, fazer o programa lá, pelo menos um... Combinado, então, na casa do Sérgio Reis, lá, uma comidinha lá, uma vaca atolada, né, Sérgio? Vaca atolada. Bom, antes de encerrar o programa, pra você cantar uma saideira pra nós, você tá com o show aí pra frente aí, deixa o telefone pro pessoal aí pra contratar o Sérgio Reis. Eu falo 11, 2, 1, 8, 3, 8, 3, 8, 3. 21, 8, 3, 8, 3. Tá aí no vídeo, ó. É 011, né? Aham. Operadora. 2, 1, 8, 3, 8, 3, 8, 3, agência produtora, fala com o Luiz César, com o Batista, com o William. Um abraço pro William lá também, na produtora, né? Bom, só quero dizer que tô com fome. Quer que eu canto mais? Não, uma saideira, uma moda pra terminar o programa tem que ter, né, Marinho? Marinho, obrigado, viu, pela... Obrigado também, o Joãozinho. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Sérgio. Porta da Cozinha sempre aberta pra vocês também, viu? Obrigado. Eu acho que nós não podemos ir embora sem cantar o Menino da Porteira, né? Eita, grande idade. Homenadear todos os artistas que gravaram essa música. E o Sérgio nem tocou o berrante, né? Antes do Menino da Porteira, Sérgio, mostra aí. Ô, Tóia, olha lá. Ele vai tocar o berrante, você falou que ele não ia tocar. Eles fazem a introdução e eu vou nela. Sérgio, 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 sérgio. Aô! Toda vez que eu viajava pela estrada de outro rio, De longe eu avistava a figura de um menino, Que corria pra a porteira, depois vinha me pedir, Toque o berrante e seu músico, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, Eu jogava uma moeda, ele saia apunando. Obrigado, boiadeira, que Deus vai acompanhando, Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocar. Nos caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei, Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, Vendo a porteira fechada, o menino eu arrisquei. Apiei no meu cavalo, um ranchinho, o beira-chão, Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do Estradão, Quem matou o meu filhinho, foi um boi sem coração. Lá para as bandas de ouro fino, levando o gado seu barco, Quando passo na porteira, até vejo a sub-imagem, O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem. Aquele rosto brigueiro, desejando-me bobear. A cruzinha do Estradão, o pensamento não sai, Eu já fiz um juramento, e não esqueço jamais, Nem que o meu gado estoure, e que eu precise ir atrás, Neste pedaço de chão, perante eu não toco mais.